Olá pessoal, como está vocês? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos trazer aqui uma receitinha maravilhosa aqui de um fricassé de frango, tudo de bom, maravilhoso. Desde já, já peço para vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu like, seu comentário e não esquece de ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação, tá bom, gente? E logo após a nossa vinheta, vamos de receita maravilhosa. Vamos de receitinha de fricassé, gente. E para essa receitinha vamos precisar de um peito de frango desfiado, cozido e desfiado, né? Uma cebola pequena, dois tomates médio, cinco batatas cozidas e amassadas, uma lata de milho verde, uma lata de creme de leite, um copinho de requeijão cremoso e o caldinho do peito do frango, tá bom, tá bom, gente? Vamos começar aqui batendo os ingredientes para a gente fazer o molho, que é o milho verde, né? O creme de leite, o requeijão, colocamos aqui, agora vamos colocar caldinho de frango, né, gente? colocamos o alho, agora vamos colocar a cebola, gente. Gente, olha aí que delícia, eu vou colocar uma escoradinha, colocar um pouquinho de colorau, deixa eu colocar o colorau agora, ó, e a cebola fica bem vermelhinha, ó, olhinho da cebola, olha aí, com a cebola do reino a rosto, e a gente não falou no início do vídeo, porque é a gosto, é só se você tiver em casa, e se você gostar também, agora eu vou acrescentar o termalto, e vamos misturar tudo junto aqui, ó, Olha aí, pessoal, a gente já colocou um pouquinho de sal também, você pode colocar, o tempero é a gosto, do jeito que você preferir, vamos deixar afogar um pouco aqui, né, pra gente colocar o restante desse, depois que dá uma refogadinha, nós vamos colocar aquele molho que nós fizemos no início, pode desligar, né, agora a gente vai dar uma amolicida nessa batata aqui, vamos colocar meia colher de manteiga, leite até, ele dá uma amolicida só, viu gente, não vai ficar sem aquele cremoso não, vai ficar tipo purê mesmo de batata, tá bem temperadinha, tá bem temperadinha, terminamos aqui de colocar o restante da nossa batata, agora vamos colocar a mussarela por cima, viu gente, terminamos de colocar o queijo, agora vamos colocar a batata palha, para finalizar, que lindo pessoal, agora vamos levar para o forno, uns 10 minutos, viu gente, no forno, terminamos aqui, agora vamos levar para o forno, uns 10 minutos só, viu gente, porque não tem necessidade de assar, só vai dar uma gratinada, o forno já estava aqui aquecida, dos 150 graus, viu gente, pessoal, nosso fricassê está pronto, olha para vocês verem que delícia, maravilha, tudo de bom, tudo de bom, Não, 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 não é isso?